Depois você saiu da XP, quem é o Raoni Rossetti no trade? O Raoni Rossetti é uma pessoa que está olhando para o longo prazo. Hoje eu tenho dois filhos, o Pedro, eu tenho a Manuela. Então eu olho renda variável como uma forma de otimizar meu crescimento patrimonial. Eu tenho mais ou menos 25% do meu patrimônio em renda variável. Olha, eu vejo muitas pessoas com 100%, 70%, pessoal, estou no mercado financeiro há 16 anos. Eu liderei três corretoras e eu vi o gringo, cuidava do sistema de risco da XP. Eu tenho 25%, e não é um percentual tão baixo não. Eu tenho ali, nesse momento, eu tenho oito ações na minha carteira. Em todas as ações eu tenho posições com opções, sem alavancagem, gerando renda para mim todos os meses, abaixando cada vez mais o meu preço médio gerencial dessas empresas. E o mercado de renda variável para mim, ele é confortável no sentido de que eu coloco a cabeça no meu travesseiro e estou tranquilo com o que eu estou fazendo. Eu vejo, eu vi muitas pessoas tensas, meu Deus, o mercado está subindo. Se a pessoa está tensa, se o mercado está subindo ou não, ela está fazendo alguma coisa dentro dessas aqui que eu gostava para vocês. Ou ela fez uma posição maior do que ela devia, ou ela está operando o que ela não sabe, ou ela está fazendo uma operação fora do perfil dela. O mercado de renda variável, ele não é para ser tenso. Quando utilizado de forma serena, de uma forma, com uma estratégia clara ali por trás, ele é para ser leve, ele é para ser prazeroso. Então, o Raoni é uma pessoa que lê dois jornais todos os dias, lê relatório todos os dias, fica pelo menos ali umas duas horas por dia acompanhando o mercado ali pelo profit e também é uma pessoa que não opera todo dia. Às vezes as operações, elas têm prazo médio ali de 30, 60 dias de duração. Então, eu opero oito vezes por mês. Por ano? Por mês. Por mês? Ah, é, tá, porque são oito papéis. Oito ativos. Então, tem várias técnicas, tem o scalping, o day trade, não tem melhor ou pior, tem a que mais se adequa ao seu estilo. O meu estilo é, eu não preciso operar muito para ter a meta de rentabilidade que eu preciso. E assim, day trade não é melhor que swing trade, não é melhor que as estratégias de tape reading, scalping, etc. Faça o que faz mais sentido para você, que é mais adequado para você e não queira fazer todas as estratégias ou operar milhares de ativos. Agora ficou mais fácil investir em renda variável. Carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos. Sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado. Escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP. Nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker, uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado. A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos, ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente. Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada. Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição. Clique no link da descrição.